Você que tá querendo dinheiro fácil e rápido Chegou no vídeo certo, tá vendo meu saldo aí em cima? Mais de 1900 reais, fora o saque que eu já fiz Eu já ganhei mais de 3 mil aqui nesse aplicativo Assistindo o vídeo e convidando amigos, tá? Vocês vão baixar o Kawai Vocês vão aí, ó, digite o código de convite Para ganhar um real Vocês vão colocar esse código aí, Kawai957771453 Isso mesmo, vocês vão tá ganhando Um real e oitenta Tem que se registrar no aplicativo E aí galera, tudo bom com vocês? Tubarão na área mais uma vez E aí rapaziada, estamos aqui com um super vazamento Top, vira demais Que é o Godzilla Mutante, rapaziada Olha isso daí galera Olha essa imagem vazou lá na gringa Tirei um printzinho aqui Pra gente discutir junto O que vocês acharam dessa imagem aí? Será que ela é real? Eu acho que ela é real Eu acho que alguém buscou dentro dos arquivos lá do jogo E trouxe aqui pra gente Caraca, muito espetacular Esse daqui promete Agora tem uma única coisa que me deixou triste A única coisa que me deixou triste É saber que parece que vai vir somente ele Só vai vir uma criatura Essa parada aqui me deixou meio cabuloso Meio bolado Tomei assim galera Tomei assim Se realmente vai vir só ele Se realmente vai vir só ele Vai deixar nos comentários o que vocês acham Se inscreve no canal Marca aquele sininho Compartilha o vídeo com amigos de vocês Rapaziada E vambora galera Vambora que a gente vai buscar Nós vamos buscar muita pérola agora Galera Nós vamos pro objetivo das pérolas aqui Pra gente poder conseguir alguma coisa no jogo Tá rapaziada Quando vier essa atualização A gente vai comprar de cara E dentro da brincadeira A gente vai trocando uma ideia Opa, opa, opa Vamos aqui pegar as pérolas Rapaziada Vamos pegar as pérolas Vai deixando nos comentários aí Rapaziada O que vocês acham dessa atualização Será que vai vir mais tubarões Ou só vai ser esse monstrão aqui Mutante galera Porque aquela imagem ali Tá muito perfeita Muito perfeita Eu acho que ela é verdadeira Eu acho que ele vem sim Ele vem sim ali Entendeu Eu acho que vem Deixa aí nos comentários O que vocês acham Enquanto você vai pegando aqui As paradinhas aqui Vamos pegando as pérolas Quando ele vier A gente já poder comprar Todo mundo sabe que na febre Eu juro aqui Eu fico parado Não avanço Não avanço Pra não acabar com a minha comida Eu ganho esse tempinho Que tem aqui Uma outra parada Muito importante Rapaziada Uma outra parada Muito importante Primeiro link aí Na descrição Vai ser do Tik Tok Segundo do Kawai Beleza Vocês vão lá Tá rapaziada Baixa o Kawai Baixa o Tik Tok Através do meu link Coloca o meu código Que é certeza de sucesso Vocês vão estar ganhando Trocadinha aí Pra quando vier Essa atualização aqui Rapaziada Vocês já arrebentarem Tá rapaziada Arrebentarem É muito simples Vocês vão clicar no link Vai abrir uma página ali Vocês copiam o meu código Tá Copiando o meu código Vocês pegam e Baixam o aplicativo Na Play Store Baixou o aplicativo Na Play Store Rapaziada Aí vocês Vão fazer o registro Na conta de vocês aí Do Gmail Ou do Facebook Vai abrir Depois vai na moedinha Lá em cima Boa Show de bola Abriu a moedinha Lá em cima Rapaziada É só botar o meu código Que vocês já vão participar Da promoção Tá Tá pagando muito dinheiro Tá galera Tá pagando muito dinheiro Então vamos lá Certeza do sucesso Aqui pra quando A atualização Você fala Caraca Tuba Já tô Já comprei Tuba Já comprei A parada aqui E é isso aí Tá É isso aí Cara Agora na moral Voltando no assunto Lá daquela imagem Lá cara Eu achei muito Sensacional Ficou muito linda Aquela imagem lá Aquele monstro Lá vai ser top Cara O Godzilla Vai ser top Entendeu Porque cara Vai ser mutante Boladão Bonitão Cara Curti demais Ele Curti demais Ele E é isso aí Galera Tomara que venha Mais de um Tá Eu fico esperando Que venha mais de um Pra gente poder Maraca Já cai na bomba Aqui cara Tem que pegar Essa parada aqui Pra gente poder Ter opções Senão daqui a pouco Enjoa de novo Cara Ele ia morar muito Pra vir a atualização Cara E não veio ainda A atualização Era pra ter vindo Essa semana Não veio Cara Na verdade Era pra ter vindo Um mês atrás Eles falaram lá Que deu problema Pá Pediu desculpa Pá Mas e aí Como é que a gente fica A gente fica sem Galera Fica sem É fogo Né galera É fogo Complica Não vem atualização Nunca Pá Tuvarão já tá desanimado Já com o jogo E essas paradinha aí Tá rapaziada Vamos lá Vamos pegando tudo Em direita aqui Beleza Show Vamos lá Agora tá com o turbo Aleatório Tá galera Tubarão meirim E tá com o turbo Aqui meio bolado Tá galera Tá com o turbo Aqui meio bolado Aqui Vamos passando pra lá Tá rapaziada Ó febrinha de ouro A gente já joga pra cá Febrinha de ouro Vem aqui pra cima Que boa Show de bola Explodiu tudo Rapaziada Explodiu tudo aqui E vamos ver Cara Essa próxima mutação Aqui vai vir aí Pra ver se Ih mega febre galera Mega febre né Fica paradinho aqui Tá Porque a intenção aqui galera É você Se manter vivo Cara Se manter vivo Tá vendo aí Rapaziada Já tô perdido aqui Então a gente tem que ir Pra direita Tá galera Tem que ir pra direita Beleza A mega febre vai acabar aqui E agora a gente tá Com o mundo ao contrário Tá galera Tá com o mundo ao contrário Então é pra cá E agora É pra cá Tá rapaziada Ó Tem várias Várias bombinhas aqui Ó galera Várias bombonas aqui A gente vai destruindo elas todinha Tá rapaziada Vai destruindo elas todinha aqui Ó Quase que eu explodo nela aí Ó Mas tá maneiro O bichão tá como Insano galera O bichão tá insano Febrinha de ouro aqui Ó Opa Desce Desce tuba Desce Caraca O mundo ficou Voltou ao normal Voltou ao normal aqui Ó Mundo ao contrário de novo Que doideira é essa rapaziada Tá louco Tá louco Quer cair na bomba tuba Quer cair na bomba É isso Se você quer cair na bomba aí Tu fala parceiro Tu fala que a gente Ó Febrinha de ouro aqui Eu vou marcar um 10 aqui em cima Aqui ó Olha isso galera Já estamos bem na fita aqui Demais Sete geminhas Beleza Show de bola Explodiu aqui ó Vambora Vambora E olha lá Tá travado Ah tá Pensou que tava travado aqui galera O ruim galera O ruim é que o sangue vai embora Igual água Ah Caí na bomba Caraca Não deu Não perdi vida ali Cara Caí naquela bomba Que sorte Que sorte Beleza Show de bola Pega aí ó Caraca Não ativa não Eu quero que a ativa Pra eu servir com o poder galera Pra eu servir com o poder aqui Pra não dar ruim Isso Isso aí ó Boa garoto Boa Ah moleque Já estamos chegando quase no último nível da Da mutação Cara Isso daqui é muito bom Tá maneiro Febrinha de ouro aqui ó Vai explodir Vai pegar todo mundo Cara Explodir até ali Explodir até ali ó Beleza Chegou aqui ó Vamos ver aqui ó Vamos dar mutação de novo Ó Mudou a mutação de novo Vamos lá Beleza Tá maneiro Desce aí Tuba Desce aí Pega geral Pega geral Pega um Pega geral Ih Será galera Será que a gente consegue passar por aqui Vamos ver galera Vamos ver Ó Geminha aqui pra gente Não veio pérola cara Não veio pérola pra gente rapaziada O que tá acontecendo Pega tudo aí Cai na bomba aqui rapaziada Isso aí é muito ruim Quando cai nessa bomba aqui Quando cai nessa bomba aqui É muito ruim Vambora Pega aí ó Cara não tá enchendo a vida Não tá enchendo Não tem peixe É isso É isso aí ó Vou morrer galera Vou morrer Vou morrer Poder Não veio poder Não veio poder Peguei aqui as paradas aqui Show de bola Explodiu tudo Caraca malandro Tá doido Que isso Vambora Tuba Vambora Morri galera Morri aqui Brincadeira moleque Brincadeira Vamos ver um grátis Vamos lá rapaziada Vamos voltar aqui Isso aí Isso aí vai passando pra cá Isso aí vai passando pra cá A vida encheu Tá Aí você escuta Aí você escuta Toma aí você escuta Toma Quero ver aqui ó Vamos subindo aqui Tá maneiro Isso aí ó Beleza Deixa eu ver aqui o mapa Aqui ó Isso aí Só ir reto Só ir reto Galera Só ir reto Tá maneiro Vambora Ih moleque Passa pra cá Passamos pra cá Pegamos geral aqui ó Rapaz Vem mutação de novo A mutação me deu mole aqui ó Tuba Deu mole aqui A mutação que veio de novo aqui ó Boa Isso aí rapaziada Tamo quase hein galera Tamo quase aqui ó Cumprindo aqui Caraca malandro Essa mutação aqui é a pior que tem galera Essa mutação aqui é a pior que tem Vamos ver se a gente consegue bugar aqui a parada galera Bugou nada mano Bugou nada Pega aí ó Pega eles aí ó Boa Sobe aí Tuba Sobe aí ó Boa Pega geral Caraca mas a vida não enche A vida não enche Que isso Tá doido Febrinha de ouro aqui galera Febrinha de ouro aqui Pra gente poder ficar como De boinha suave na nave aqui ó Tá maneiro Vambora Tuba Vambora Pega aí ó Explode todo mundo aí ó Boa garoto Boa Tuba Boa É isso aí moleque É isso aí moleque É isso aí Tá maneiro Sobe Sobe aí Pega aí Caraca moleque Não vai Não vai E eles ficam atirando na gente aqui Caraca acho que a gente vai completar essa mutação aqui galera Vamos completar essa mutação aqui Vambora Sobe 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 Peguei aqui um Um cardumizinho aqui Isso aí garoto Isso aí Ah se eu morrer agora é sacanagem galera Se eu morrer agora é sacanagem Beleza Ah conseguimos cara Conseguimos aí a mutação Top vira demais É moleque É isso aí Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Vai brutão aqui Like Tamo junto Abração Fui Tchau 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 Tchau